Música Motocicleta é furtada dentro de barracão. Os autores levaram a moto e deixaram uma sacola com chumbinhos e bombinhas. Só que antes eu tenho um recadinho pra você. Veja só. Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria. Marmitex da Ivonete, feijoada todos os sábados e massas aos domingos. Marmitex da Ivonete, comida saborosa todos os dias, gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria. Na manhã desta sexta-feira, na madrugada desta sexta-feira, dia 28 de julho, a polícia militar foi chamada nas proximidades do Trevo do Japi, aqui na cidade de Guaxupé, no local onde funciona um frigorífico. A vítima, um homem de 31 anos, disse que saiu para... deixou a sua motocicleta dentro do barracão e saiu com o caminhão para fazer entregas e coleta. Ao retornar, percebeu que a porta do barracão, o portão do barracão havia sido arrombado e eles levaram uma motocicleta CG Titã Azul, placa GSN3659. O autor do furto levou a motocicleta, mas deixou no local uma sacola com um pote com vários chumbinhos e também bombinha dentro da sacola, que estavam também umas bombinhas. A polícia militar esteve no local e iniciou o cerque bloqueio da região à procura da motocicleta, mas até o momento ela não foi localizada. Se alguém tiver informações, pode acionar a polícia militar através do 190 Wellington MacGyver, Profissão Notícia.